Me renda a ti, nós divulgamos que eu venho aqui Tu é a glória pra sempre Não te mereço, Senhor Tu é a glória pra sempre Tu é a glória pra sempre Falta o povo Irredutivo O cara conversou com o rico e ele está irredutivo Me renda a ti, nós divulgamos que eu venho aqui Tu é a glória pra sempre Meu prazer Amigos e amigas, vamos! Amigos! 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 Amigos!